Ei! Você não vai me agradecer, não? Pelo quê? Pelo fato de ter me colocado em perigo de lá até aqui? Pois é. Para de mimimi. Não aconteceu nada. Mimimi, Valentina. A gente poderia ter morrido. Luísa, espera. O que foi, inferno? A gente ainda vai se casar. Escreve o que eu estou te falando. Você é ridícula, Valentina. Tudo no meu cérebro. Mas os químicos, tudo no meu banho. Ficando todas as águas. Ficando toda a dor. Você não despeis. Eu posso não lembrar o tanto que eu te amei. Mas eu sei que a Luísa de passado tinha muito orgulhida se casando com você. Você não despeis. Você não despeis. Mas eu não despeis você nuschiais. E posso não despeis? Mas eu não agradeceria também. Eu não despeis com você. Quando é despeis você me deu menos como eu demonstrating. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí